Eu estou na Natal Show 2015 no estante da Dimelo, uma empresa há 15 anos consolidada no mercado de importação de artigos finos para presentes e decoração. Você está gostando do que está vendo? Bom, a Dimelo tem muitos artigos e várias novidades para você. Confere a vitrine deles que parou a feira. A Dimelo já conta com uma carteira de mais de 3.500 clientes em todo o Brasil. A Dimelo trabalha com muito mais do que artigos de decoração. As peças despertam sensações de prazer e emoções de felicidade. A Dimelo participa das feiras mais importantes do ano, como a Natal Show, a Gift Fair em março e agosto, todas em São Paulo. E esse ano, especialmente de 2015, estreia também no Salão de Gramado, um evento voltado para o setor moveleiro. Agora eu quero fazer um convite mais que especial para você que é lojista. Entra no site e descobre muito mais sobre os produtos da Dimelo. www.dimelo.com.br Fica conectado porque tem muito mais para você.